E aí gente, tudo bem? Boa tarde! Let's take a look at some irregular verbs that you need to know, so let's see here. Talking about daily activities, present tense of fazer, that means to do or to make, dizer, to say, trazer, to bring, sair, to leave, and por, to put, ok? Então vamos ver aqui. Joana fala da rotina da sua família. So she talks about her family routine. Na minha família, todos os dias de manhã, o meu pai põe a mesa. So the verb pôr means to put, but the expression to set the table in português, we use the verb pôr, ok? Então pôr a mesa, that means to set the table. So my father sets the table, meu pai põe a mesa, a minha mãe faz as torradas, ok? So she makes the toasts. Eu trago as torradas para a mesa, I bring the toast to the table. E meu irmão faz a cama. And my brother makes the bed, ok? So the verb to make your bed, you use the verb fazer, fazer a cama. Depois de comer, depois means after, ok? Então depois de comer, so notice the use of the infinitive, depois de comer. So in English you would say after eating, ok? In English, after a preposition, you have to use the ing, right? After eating. In português, you use the infinitive. Depois de comer, saímos e todos os dias em tchau. So we leave, we go out and everybody says bye. No fim da tarde, at the end of the afternoon, eu volto para casa com minha mãe. So I go back home with my mom. O meu pai traz o meu irmão de volta para casa. My dad brings my brother back home. Eu preparo as aulas do dia seguinte antes de jantar. Então, I prepare the classes for the following day antes de jantar. Before eating. So, in português again, infinitive, ok? Antes de jantar. Faço isso todos os dias. So I do this every day. O meu irmão ouviu música no quarto. My brother listens to music in the bedroom. A minha mãe faz o jantar e meu pai põe a mesa. My mother makes dinner and my dad sets the table, ok? Põe a mesa. So let's take a look at the conjugation of these five verbs that you need to know, ok? They are irregular verbs, so the conjugation is right here. Então, o verbo fazer. Eu faço. Remember that we are not going to worry about tu. Então, eu faço. Você, ele, ela. So remember that you and he and she and it. I mean, we don't have it in português. It's the same verb conjugation, ok? Então, eu faço, você, ele, ela faz. Nós fazemos, eles fazem. Please, when you're studying this, take notes and write the conjugation, ok? And practice the spelling. O verbo trazer, to bring. Eu trago, você, ele, ela traz. Nós trazemos, vocês, eles e elas trazem. O verbo dizer, to say or to tell. Eu digo, você, ele, ela diz. Nós dizemos, vocês, eles e elas dizem. Bom, e o verbo sair, to leave or to go out, ok? Eu saio, você, ele, ela sai. Nós saímos. Olha o acento agudo no i. Nós saímos, você, eles e elas saem. Now, notice, when you want, when you want to say, you leave a place, you are going to use the preposition de. So, if you want to say, for example, I leave home at seven in the morning, então, você vai falar, eu saio de casa às sete horas da manhã, ok? And the verb sair can also mean to go out, go out with your friends, ok? So, you can say, eu gosto de sair com meus amigos, ok? Eu, geralmente, saio nos fins de semana. Eu nunca saio durante a semana, ok? So, let's work, I have a worksheet here, and this is what you are going to get in class, so you can do these at home, ok? So, I'm going to practice these, the answer is with you. Você traz o livro de português para a aula todos os dias, ok? Então, você traz, né? Do you bring your Portuguese book to class every day? So, if you do, you're going to say, so here I am asking for confirmation, so you have to say yes or no, ok? Então, sim, eu trago o livro de português, português, acento circunflexo no é, para a aula todos os dias. E negativa, if you don't, não, eu não trago o livro de português para a aula todos os dias. So, remember that you have to say two no's, right? Não, assistiu no U, eu não trago, so no, I do not, ok? So, I have two no's. Eu não trago, eu não trago o livro de português para a aula todos os dias. Vocês trazem, vocês trazem dicionários para a aula de português? So, do you bring dictionaries to your português class? Não. Vírgula. So, when I ask vocês, I'm asking you plural, you all, so you have to answer, we don't, ok? Então, não, nós, acento agudo no O, nós não trazemos, trazemos dicionários, dicionários, presta atenção na pronúncia, dicionário, oh meu Deus, dicionários, acento agudo no ar, dicionários, para a aula de português. Você sempre diz a verdade? So, do you always tell the truth? Não. If you say yes, you're already lying, right? Não, eu, ah, eu, ah, não, eu não sempre, eu não sempre, eu não sempre, eu não sempre digo a verdade. So, the purpose here is for you to practice the conjugation, ok? So, make sure you practice before you come here to answer these questions, alright? O que vocês dizem quando vocês entram na sala de aula? So, what do you say when you come in? So, if you're studying in the morning, you say bom dia, right? And if you're studying in the afternoon, boa tarde, né? Então, in your case, eu digo bom dia, eu digo bom dia quando, oh, desculpem, o que vocês, então nós dizemos, if it's singular, you would say eu digo, né? Então, aqui nós, nós, because I'm talking about everybody, nós dizemos bom dia quando nós entramos na sala de aula, quando nós entramos na sala de aula. Você sempre põe a mesa para jantar? I am guessing you don't, né? Do you always set the table for dinner? Não. Eu, then you can say you can use another adverb of frequency, eu raramente, raramente, ponho, conjugation of the verb, ponho a mesa para jantar. Você geralmente põe ketchup no seu hambúrguer? So, do you usually put ketchup in your hamburger? Sim. I'm guessing you do. Sim. Eu geralmente ponho ketchup no meu hambúrguer. hambúrguer. Don't keep sale because you're not going to put ketchup in my hamburger, right? Eu geralmente ponho ketchup no meu hambúrguer. Hambur, acento agudo no U, G, U, E, R. Vocês põem suas mochilas no chão? So, do you put your backpacks on the floor no chão, ok? Sim. Nós pomos, opa, nós pomos nossas mochilas, né? Our backpacks. Nossas mochilas no chão. Quando você está na aula de português, onde você põe o seu livro? So, when you are in your Portuguese class, where do you put your book? So, here there is no confirmation because I'm asking some information from you, ok? So, where, when you are in the classroom, where do you put your book? So, here you're not going to say yes or no, right? Então, eu ponho meu livro em cima da carteira. A que horas você sai de casa para vir para a universidade? So, what time, at what time do you leave home to come to the university? Então, a que horas você sai de casa? So, here you're not going to say yes or no because I'm not asking for confirmation. I am asking for some information from you, ok? Então, a que horas? Então, eu saio de casa, né? So, I leave home. You have to use the preposition de. Eu saio de casa às, remember that for time, the preposition at is às, às sete e trinta. Eu saio de casa às sete e trinta da manhã. So, here I'm giving two options, right? Do you generally go out Saturday night? So, here you notice that without the G, it means to go out, ok? Então, você geralmente sai sábado à noite ou você prefere ficar em casa? Eu geralmente... I'm guessing you guys go out, né? But eu geralmente fico em casa. I stay home. Eu geralmente fico em casa. If you go out, you're going to say, eu geralmente saio. I generally go out. Eu geralmente saio. And if you want to say with friends, com amigos. Eu geralmente saio com amigos. Tá? Então tá, gente. Obrigada e até a próxima. Tchau.